Salve amado vitroleiro, como vais? Vais bem? Assim estimo eu. Aqui quem fala é o Habib do Estágio na Vitrola do Habib, podcast que começou em 2017 nas ondas do Mixcloud e lá na fofa Mutante Rádio e que chegou este ano aqui na plataforma para aquecer vosso coração. Hoje nessa edição está pulante, pulsante, frenética. Hoje teremos a alegria de lembrar com uma gigante ternura e um gigante carinho naquela que de todas as histórias do pequeno ecrã luso é uma das que consideram a melhor da década, ou seja, a querida na corda bamba, escrita pelo Rui Vilhena e que foi ao ar entre 15 de setembro de 2019 e 15 de maio deste 2020. Quer saber mais ou matar saudades da Lúcia, do Pipo, da Olívia, nossa eterníssima rainha das pérolas e de toda a malta? Então não saias tudo aí que é logo após a vinhetinha que relembraremos com o afecto desse povo mui querido. O elegante texto foi escrito pelo Rui Vilhena, de parceria com sua gama de colaborações com destaques para o seguinte time que bateu um bolão. Simone Pereira, Eduarda Laia, Dioco Graça, Miguel Crespo, Alexandre Borges, Vinícius Dias, João Duarte Silva, Luiz Felipe Borges, Ana Maria Simões, Dioco Graça e Érica Marmo. Com a elegantíssima direção da Helena Varvac. E um elencaço digno de Oscar, que ganhou meu peito. Nem vou descegar todo o elenco para não deixar de fora ninguém, mas numa breve comparação, esse super elenco marcou vários golaços, tal qual todo o time do Porto, na Liga das Taças 2019 e 2020. E sim, eu torço para o dragão. Saindo do futebol e voltando para a corda, a história narrava as venturas e desventuras da nossa louca mais amada do mundo, Lúcia Lobo. A Lúcia, Lucinha, a filha da vovó Psiquê, o Hitler Ressurreto, que une seu marido, o Felipe Trindade, mais conhecido como Pico, e passa a sequestrar bebês de, como diz o próprio Cão do Inferno, mães drogadas e prostitutas. O que no fundo não é verdade. Ou o que você faria por um sonho e por uma família. É o caso da nossa amada Sarah, que teve seu bebê roubado pelo padrasto, o potentoso Otávio Ferraz Nogueira, dono da Diamond Homes, que, à época, quase foi o ministro da educação, que supostamente deu o bebê para a Xana Malvina levar para ser adotado por uma família na Suécia. Onde estará esse bebê? Ou, também, o caso de Alice, que, assim como Gabriel e Ritinha, seus supostos irmãos desconhecem suas origens. Será mesmo Pico e Lúcia paz do trio ou não? Atenção aos que acompanharam a trama. Tentei, ao máximo, não dar spoiler para quem não viu. Partiu agora falarmos sobre a trilha sonora. Heitor, meu filho, passa para cá minha caixa de bombons 100% cacau, vai? Que loucura seria capaz de cometer pela família? Eu sempre sonhei ter uma família, ter a minha família. O desejo de ser mãe era muito forte, é normal, não? Alguma coisa muito grave aconteceu na vida da Lúcia. Só que nem sempre as coisas são como nós idealizamos. Achas que não vão perceber que tudo o que nós estamos a fazer é por amor aos nossos filhos? Por isso eu decidi que vou lutar pela minha família, custo gostar. Afinal de contas, família é quem ama e quem cuida, não? Na corda bamba, brevemente na TVI Toda a trilha oficial da novela é um senhor primor. A começar pela canção tema do genérico, cantado pelo grupo Klan. Dançar na corda bamba, musicão, que rock delicinha. Impossível nos é escutar a canção e não nos remeter à abertura da novela. Outras canções super deliciosas são os temas da Olivia. Ou seja, Don't Get Me Wrong com Spurteners e Relax com Frank Goes to Hollywood, que viraram minha trilha de banho. Que canções espetaculares. É ouvir e começar a recitar e a lembrar de cada uma das pérolas. Outro tema super amoroso é a belíssima Comeback, gravada pelo Noble, que era tema de nosso chipante casal, Sarah e Pipo. Essa é sem dúvida uma canção que é pra se escutar naqueles momentos bem, como eu poderia dizer. Olivia com Pipo no escritório na segunda temporada, se é que me entendem. Outra canção deles, que também é boa para esses momentos carnais, é a quentíssima Candlelight com Jack Savoret. Que canção bué fixe. Outros status ficam com os temas do Edu e da Alice. As fofíssimas Pânico na disco, com os meninos do Siraiva e Segue Por Aí, com os Aurora, que também embalava o romance Alice e Afonso. Que canções. Canções que até hoje eu canto a gritar pelo terraço de casa, de tão gostosas que o são. Outros destaques da trilha são Walking on Sunshine, gravação de Katrina e The Waves, terapia com os meninos do Valada, Thrill Thicker com a Ilustre Áurea, Sopratti com Paulo Souza, Melodia da Saudade com Fernando Daniel, Passarinhos com S.Pedro, minha canção favorita da trilha, dentre tantas. Meu Lugar com a Márcia Antunes, que foi tema da hilária e romântica Amarilha. Irmã, para pra pensar, que a Laquete foi afastada da Riti. Além de mil e umas razões com Olavo Bilac e, não se ouviu, com João só. Essa é uma daquelas trilhas que são de arrombar os corações de todos os que a ouvem. Que trilha! Uma trilha magnífica para um texto excelente. Gosta desse lugar, Felipe? É bonito? O oposto dos gigantes de concreto da cidade grande. Estava aqui muito antes de todas as nossas histórias. E vai continuar depois. Isso me acalma, não sei porquê. O Brasil é pra ali? Muitos quilômetros pra ali. Foi aqui que nós lançamos as cinzas da Carol. Esse lugar tem a paz que ela precisava, sabe? E o mar podia levá-la de volta à Madeira ou ao Brasil. Talvez ela pudesse voltar ao ponto em que ela se perdeu e recomeçá-la. É bonito isso? É simbólico. Tudo isso é simbólico, Felipe. Na verdade, a única coisa que eu tenho de real, que me restou da minha filha Carol, é a minha neta. Sabe, eu não tenho nenhuma raiva das pessoas que estão com ela. Contanto que a tenham tratado bem como filha, eu seria capaz de perdoar essas pessoas, se elas trouxessem a minha neta de volta. A senhora tem um coração muito grande. Sabe, Felipe, você é solteiro, não tem filhos. Você deve achar muito estranho tudo isso que eu falo, mas se um dia você tiver filhos, você vai dizer. Agora eu entendo, dona Marília. Não, eu entendo, dona Marília. Apesar de não ter filhos, eu sei que nós estamos sozinhos neste mundo. A família é a mais importante. Olha, é melhor lupar tudo. Homem, eu já tenho umas 20 t-shirts, uns calções, que sei lá há quantos, e eu saio-as todas. Não interessa, na Austrália faz muito calor. Mas são só duas semanas, Gerson. Está bem, mas duas semanas na terra dos cangurus equivalem a, olha, há 20 anos em Portugal, imagina. Homem feliz, a sério, já não tenho 5 anos. Porquê temos a fazer a mala? Que exagero. Mas não podemos deixar tudo para a última da hora. Estão a tocar à campainha. Está bem. Estão a tocar à campainha. Está bem, já vou. Vai tentando fechar a mala, senta-te em cima. É pá, eu preferi a pedra nos rins, juro. E não estou a falar só de uma. Acredite, Lúcio. Eu venho na sua casa com a mesma alegria que eu queria para a forca. Mas tem coisa que a gente tem que falar olho no olho para saber se estão mentindo ou falando a verdade. Devei-te tanto. Porquê que você está mentindo? É. Porquê que você mentiu quando falou que a Sara não podia ter um filho com o Pipo? O Pipo é pai da Alice, não é isso? Lívia, eu sei que a falta de sexo prejudica a atividade neuronal. Portanto, tens aí qualquer coisa que te está realmente a afetar a memória. Mas eu não me importo de te relembrar, o Pipo é estéril. Ah, é? É. Jura? Juro. Nossa. Então faz o seguinte, compra uma capela e cobra ingresso na entrada, porque aconteceu um milagre. O seu marido estéreo engravidou a amante. Olha que loucura. Do que é que tu estás a falar? Da Leonor. O Pipo não é estéreo porra nenhuma. Porquê que você mentiu, Lúcia? Ai, adoro o espírito minimalista, mas não é esse tipo de jantar que nós vamos. Sim, tenho só de tomar banho e estou pronto. Então despasta, te gostava de chegar ao jantar antes que todos virem fantasmas. E ninguém, eu não demoro nada. Olha, qual é que é o dress call desse jantar? Acho que mais que duas peças de roupa são obrigatórias. Então vá, até já. Vais sair toda a arranjadinha, é? O jantar? Com o meu irmão? Sim. Só os dois? Sua Excelência, Moa Meme, vai a um tradicional jantar de família após a terra ter girado sobre si própria mais de trezentos e cento e cinco vezes. Não estou a apanhar, desculpa, não estou com a cabeça. É o jantar de aniversário da mãe do Afonso. Ah, e levas o meu irmão? Uhum. Não me disseste nada? Pois é, eu tive para dizer. Mas depois tu chegas sempre tão tarde a papelaria. Ah, está bem. E sabe porquê que eu cheguei tarde a papelaria? Porque estive a resolver a sua vida, princesa. Ai, não me diga que eu preciso de um cavaleiro destemido para me salvar. Não, estou a falar da reunião de condomínios. Lembras-te? Ah? Ah, estive até agora a ver se algo não acontecia. E sabes o que é que eu descobri? O quê? Organizou essa reunião foi ele e o Norte. Ah, ainda bem que todo pegue se não desmaiava. Se bem me lembro, o ano passado eu fui contigo a esse jantar, não foi? Foste. Mas se quiseres ir este ano, podes ir, não? Vais tomar um banho despachas, estiveis comigo. Talvez fosse... Se eu fosse a primeira opção. Se agora tens o Mr. Felipe, não é? Tudo para que amanhã fosse igual Estava escuro Mas vejo-te e ouço Passar e passar Não, meu, estás-te a passar. Mas eu já percebi o teu jogo todo, hein? O teu esquema assim. O pau da papelada está-te a seguir até o meu também. Vá. Eu sei que estás a fazer isto. Ou é que exclusivamente, porque eu gosto da Sara. É pá, oh, Nuno, tu és um Xoninhas. Mas acho que isso vai funcionar, tá assim? Tu és um Xoninhas. A Sara convidou-me para ir com ela, porque ela acha que eu sou divertido e sou, não é? Eu sou um Xoninhas e tu és um oportunista, percebes? Mas eu já percebeste o joguinho todo. Estão a perceber? É. A tua insegurança é mais épica do que o Camões, mano. É impressionante. Alguma coisa, chá. É. Usares a Sara, não vai funcionar. Oh, Nuno, a Sara sabe bem o que quer, mano. E não me parece que ser Miss Papelaria 2019 Seja propriamente nos planos dela, não é? É uma isminidadezinha da tua parte. Pensa, acho que eu vou patrocinar a tua vidazinha em Nova Iorque porque nos estás a provocar ciúmes. Tira o cavalinho da chuva. Vai, vai, olha. Vai adorar a conversa, tá? Mas a Sara está à minha espera, sim? E é fuleiro deixar uma miúda gira pendurada, não é? Uhum. Mas é. Vai lá, vai, a tua vida. Outro destaque também é a trilha Incidental, assinada por Eduardo Queiroz. Que trilha fenomenal. Esplendorosa. Destaques para Vilana, tema da Lúcia, Maid Life, The Cliff, Just Love, Sara, Family, dentre outras canções que, assim que escutamos, já nos remetem às emoções na história. Vale ouvir e relembrar cada um dos personagens memoráveis. Como, por exemplo, Beatriz, o Banana do Cesar, o Leozinho, a Eva, o Fred. Bora fazer a docinha do Fred Bond. A Carmo, o Arthur, a Jéssica, a Milu, o Seu Brito, o Duarte, e dentre tantos outros personagens que entraram para a história do pequeno ecrã mundial. Vocês podem pensar, ele está rasgando as sedas, e sim, estou, pois quando a coisa é de qualidade eu rasgo as sedas, os cardigans, as lãs, os jeans e tudo quando se é tecido rasgável. Vale dar uma chegadinha na página das pérolas. Depois, deixarei aqui na descrição o link para matar as saudades ou conhecer as frases mais lacradoras desse supertexto. E aí, quem topa pular da corda-bamba comigo depois dessa? Bem, meus adorados, e foram estes os sonidos que o Habib separou para nós. Aqui embaixo, teremos um super link para a escuta das canções dessa trilha sonora. E também deixarei aqui na descrição o link da página das pérolas para todos que quiserem conhecer mais. Estimo que seja do agrado de todos. E já sabem, aquele lembradinho de sempre. Se você gostou deste vídeo, tu pode curtir nosso vídeo dando aquele joinha bem giro. Pode se inscrever em nosso canal e ativar esse super sino para saber quando nossa tampa de vitrola vai se abrir em nossa sala estereofônica e também partilhar com os amigos. Para que eles também venham conhecer o melhor dos sonhos mundiais. Brazucas ternos e eternos. Aqui em nossa vitrola. Sai daí não, meu caríssimo. Que já estou a vossa espera para abrirmos, unidos, juntinhos, a minha, a sua, a nossa, Vitrola do Habib. Tchau. 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 Tchau.